Quisera eu ser, adivinho pra nesse momento Saber o que está se passando por sua cabeça Mas como eu não tenho poderes pra ler pensamento Na dúvida meu coração, quem sabe até te esqueça Não sei definir se você é meu bem ou meu mal Só sei que estou sempre envolvido em sua vida Briga, xinga, me pisa e acha normal Não sei se te chamo de amor ou te chamo bandida Confesso que a minha vida está do avesso Quero te esquecer, porém não te esqueço Gostar de você tornou-se o meu vício Mas vou brincar com a paixão e vou deixar você Embora sofrendo vou te esquecer Pelo seu amor não vale o sacrifício Não sei definir se você é meu bem ou meu mal Só sei que estou sempre envolvido em sua vida Briga, xinga, me xinga e acha normal Não sei se te chamo de amor ou te chamo bandida Confesso que a minha vida está do avesso Quero te esquecer Quero te esquecer, porém não te esqueço Gostar de você tornou-se o meu vício Mas vou brincar com a paixão Mas vou brincar com a paixão e vou deixar você Embora sofrendo vou te esquecer Pelo seu amor não vale o sacrifício É isso aí minha galera linda Está aí mais um Maldão com todo o carinho para vocês Desculpe que a voz não está muito boa Estou com alergia esses dias aqui Está meio complicado para cantar Mas vamos aí, é simples, mas de todo o coração para vocês Está bom? Tamo junto! Valeu!